No mês em que se comemora o dia do enfermeiro, um hospital em Governador Valadares realizou ações com profissionais da saúde nessa quarta-feira. Isso é legal, isso é legal. Várias instituições de saúde da cidade e da região participaram dessa belíssima iniciativa, né? Aproveito para homenagear minha irmã Márcia, minha filha Juliana, minha sobrinha Lália, que são enfermeiras, né? Vai lançar a reportagem. O evento foi realizado no auditório de um hospital em Governador Valadares e reuniu profissionais da enfermagem da instituição e outras regiões, como Vale do Aço, Teófilo, Ottoni e Caratinga. Profissionais de outras instituições valadarenses também participaram. Além de ser professora de uma universidade, Mônica é enfermeira e foi uma das participantes do evento. É muito importante, né? Essa articulação entre instituições formadoras desses profissionais e os serviços de saúde. Então, esse momento, na verdade, essa comemoração à equipe de enfermagem deve ser sempre, porque é uma equipe que faz diferença dentro da equipe de saúde, é uma equipe relevante. Num contexto nacional, cerca de 70% dos profissionais da equipe de saúde são compostos pela equipe de enfermagem, técnicos da enfermagem, auxiliares de enfermagem e enfermeiros. Esta é a segunda edição da Semana da Enfermagem e Segurança do Paciente. O objetivo foi promover a integração e debater assuntos voltados a boas práticas executadas dentro da unidade hospitalar. Com esse intuito de compartilhar as nossas boas práticas, as nossas ferramentas e tudo de bom que a gente vem fazendo aqui, a gente convidou para darem as palestras aos nossos colaboradores, aos nossos talentos daqui do hospital e convidamos as instituições de fora, tanto Unimedes parceiras quanto hospitais da região, instituições de ensino. Então, a gente está com um leque de acadêmicos aí dentro. Então, a gente resolveu realmente mostrar tudo de bom para que eles também consigam disseminar dentro do ambiente deles e também para que a gente possa aprender nesse momento junto com eles. Além das palestras realizadas, há também a exposição de seis estandes. Cada um deles representa uma meta internacional da segurança do paciente, ou seja, ações que o hospital realiza para evitar algum dano a quem é atendido. Atividades diárias segundo a coordenação da qualidade e da segurança do paciente foram um acelerador para que o hospital conquiste mais um certificado da ONA, a Organização Nacional de Acreditação, em dezembro do ano passado. Recebemos uma equipe de auditores de São Paulo e eles passam quatro dias no hospital olhando os nossos processos, visitando os setores, olhando os nossos resultados, os nossos indicadores e a partir dessa auditoria, entrevistas, eles avaliam se o hospital consegue manter essa certificação da ONA 3. Esse evento é justamente para comover, para poder falar sobre a importância e a gente conseguir manter os nossos processos bem alinhados e conseguir manter mais uma vez, em dezembro desse ano, a nossa ONA 3. E viva a saúde!